Hoje eu vou mandar a tremidinha pra toda mina santinha que gosta de um mandalão O Didi soltou a batida, ela chamou as amiguitas jogando um rabitão Terminei o namoro, acabei com o choro, hoje não vou mais sofrer Corpo sensual, Didi passa mal, faz legal que se morder Hoje eu vou mandar você tremer Tremer, 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 tremer Tremer, 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 tremer Eu vou tremer Hoje eu vou mandar a tremidinha pra toda mina santinha que gosta de um mandalão O Didi soltou a batida, ela chamou as amiguitas jogando um rabitão Terminei o namoro, acabei com o choro, hoje não vou mais sofrer Corpo sensual, Didi passa mal, faz legal que se morder Hoje eu vou mandar você tremer Treme, 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 tre Se lasgou, vim no peito, malandro